Prefeito, você recentemente esteve na capital do estado de Mato Grosso com algumas reuniões e na Casa Civil. Nós tivemos a troca do secretário agora, o deputado Fábio assumiu a secretaria lá na Casa Civil e o próprio governador Mauro Mendes disse que a partir de agora tudo que estava meio parado é para andar e andar a passos largos. Que você falasse para a gente dessas reuniões que você teve lá em Cuiabá e o que você traz de novidade de lá para cá? A gente teve terça-feira retrasada, tivemos terça passada, então assim, a gente já tem duas reuniões com o chefe da Casa Civil, Fábio Garcia. E uma das pautas principais, além de uma situação de uns convênios nossos que estão lá para ser liberados, conseguimos a garantia da liberação através do senador Hélio Fagundes, do centro de saúde lá para Ouro Branco, onde vai contemplar, já está em fase de convênio, andou. E agora, por último, juntamente com o deputado Nini, tivemos lá, até fiz uma publicação, certo? Tratamos do centro de jiu-jitsu, de artes marciais, jiu-jitsu, que vai rodar também agora o convênio, já está autorizado. E a velha novela do asfalto, certo? A gente fala muito em empresa, fala muito em distrito industrial, mas uma das exigências grandes também de todo empreendedor para vir para cá é o asfalto, principalmente quando se fala na rota ali, indo sentido ao terminal. Então, assim, nós tivemos uma conversa bem estruturada com o Fábio Garcia e no dia de ontem, anteontem, desculpa, na quarta-feira, o deputado Nini ficou em Cuiabá e eu vim embora, mas ele pediu uma agenda com o governador e conseguiu essa agenda. Ele falou diretamente com o governador sobre a situação do asfalto. Então, assim, o governador conversou com ele, ele explicou, eu fiz até uma ligação, Nini me ligou na hora para mim conversar. E, assim, a gente está muito esperançoso em que o governo do estado libere essa licitação. É igual eu já falei várias vezes, muita gente fala que é um desgaste falar disso, eu não acho porque eu estou fazendo a minha parte, certo? A gente fez, arrumou o projeto e agora é com o estado. É a mesma coisa da Energiza. Eu não sou governador, eu não consigo liberar uma ordem de serviço para asfaltar. Mas pode ter a certeza que eu tenho confiança que dentro ainda desse um ano e meio que resta de gestão, com certeza nós vamos dar conta, certo? De fazer soltar esse asfalto, certo? De fazer esse sonho de todo itiquirense virar realidade. Para quê? Para que a gente consiga dar mais uma ferramenta, ter mais um subsídio no contrair essas empresas para o município de Itiquira. E isso aí ficou muito bem organizado junto ao Fábio Garcia da Casa Civil e muito bem organizado pelo que o Nini me passou no dia de ontem com o governador Mauro Mendes. A gente explicou a questão do terminal, do funcionamento, da troca de comando do terminal, que antigamente era a Seara, hoje é a Cutralhe, um grupo, um dos maiores produtores de laranja do mundo, salvo engano, certo? Beneficiadora de suco de laranja. Então assim, eu acho que agora a coisa vai fluir e eu tenho uma confiança muito grande que a gente vai conseguir sim fazer com que o governador publique esse edital e que aconteça a licitação e que faça o asfalto, porque já foi publicado uma vez no nosso mandato, só que a empresa que vem não fez. Então essa agora, se Deus quiser, vai dar certo e eu tenho convicção que o governador não vai deixar de atender nosso pedido. Prefeito, todos os dias basicamente quando se vê notícias aqui no estádio Mato Grosso, a questão do governador lançando projetos de habitação. A gente já chegou a falar a respeito dessa situação aqui, daquelas casinhas que são totalmente de graça, dependendo do limite que essa pessoa tenha de casa depois que somar todo o gasto dela. E tem aquela outra versão também que o governador entra com a contrapartida, o município com a contrapartida e a Caixa Econômica financia o resto dessas construções. Inclusive essa semana, em Lucas, o governador foi lá para assinar um convênio de 1.500 casas, o prefeito cobrou ele no momento do discurso e ele disse que colocaria mais 1.500 lá, que era só o prefeito agilizar e assinar o convênio e ainda fez um desafio. Prefeitos que tenham interesse, procurem, me deparem, me procurem, que eu estou disposto a construir essas 40 mil unidades aqui no estádio Mato Grosso. Com relação a isso, para a Itiquira? Nós temos aquele programa que o governador fez o repasse do recurso para construir as casas, que é as 50 unidades, onde tem os critérios do governo do Estado, certo? E volto a falar, são critérios extremamente rígidos, são critérios que se a pessoa não estiver enquadrada naquela faixa de renda, ela nem consegue fazer a inscrição, Josimar. Então, quero deixar bem claro que são critérios do governo do Estado, porque o repasse foi feito pelo governo do Estado, e essas inscrições, eu quero acreditar que dentro aí de uns 30 a 40 dias, a gente já consiga dar início nelas, certo? E do MPT Par, o que o governador falou lá em Lucas, é o que eu falo aqui. Nós tivemos num evento também que ele liberou, que ele soltou esse programa, o Itiquira, com certeza, é um dos municípios que está não igual o Lucas do Rio Verde, mas quase, por quê? Porque tem muitos municípios que querem esse programa do MPT Par, que o município não tem o terreno, então não tem como dar contrapartida, e a prefeitura não tem como comprar o terreno para dar contrapartida. Itiquira, nós já temos terrenos, já fez, bem no começo da nossa gestão, fizemos a desmembramento de lote por lote, nós temos cada lote, cada matrícula, e já protocolamos no MPT Par, que nós temos a disponibilidade para 150 unidades habitacionais, entre Itiquira e Ouro Branco, com os lotes já registrados. Então, assim, essa parceria que o governador falou para o prefeito de Lucas, é qualquer município que tem o lote, Itiquira tem o lote e já está cadastrado no MPT Par. Então, isso aí vai acontecer, a gente já está fazendo, foi feito um chamamento de uma empresa, deu deserto, certo? Não vem nenhuma empresa, por conta da questão de documentação, vai ser aberto novamente, então já foi feito um chamamento para que se venha uma empresa que tenha toda a documentação, para daí pleitear, não teve ninguém, foi semana passada o certame aqui. Então, nós vamos soltar de novo, com certeza, nós já contactamos algumas empresas para eles já falarem que tem interesse de vir participar. Então, assim, essa questão habitacional é isso. As 50 casas o município vai dar andamento, e a do MPT Par, as 150, nós estamos com o terreno, com a nossa parte pronta, e vamos soltar o asfaltamento dentro de dias, aí alguns, uns 15, 20 dias, a gente vai começar o asfaltamento, onde vai ser feito essas casas no município de Itiquira.